Depois tem também aqui o segundo oitavário, são oito dias de celebrações de São Geraldo Magela. Começou dia 11, vai até dia 18, vai até segunda-feira, então tem festa hoje, tem amanhã e tem depois. Aqui na comunidade que está construindo aqui o Santuário de São Geraldo, bairro Majorlagem de Baixas, Planada da Estação e companhia. Então quem quiser participar lá, hoje sábado, missa com bênção das obras do Santuário de São Geraldo Magela, que foi de manhã, a partir das sete horas, encontro dos amigos do Santuário e bênção para os trabalhadores. Depois, missa, processão e coroa de velas para São Geraldo, no prédio já do Santuário de São Geraldo Magela, às 19 horas. Também, acendimento de velas, logo após a celebração, tem uma celebração especial e o pão de São Geraldo. Amanhã, dia 17, domingo, missa às 19 horas e bênção dos lenços, né, lencinhos de São Geraldo. Segunda-feira, dia 18, novena e missa, dia de retiro na Igreja de São Geraldo Magela, às 19 horas. Tema, segunda da vitória, né, e aí também o acendimento de velas para os devotos de São Geraldo, ok? Então vamos dar mais um intervalinho, vamos ver aqui o que nós vamos ouvir agora. Sérgio Delson, se eu tivesse asas, se já já, a gente ouviu antes aí também, Nande Xavier, esse seu olhar no outro intervalo, e a gente volta daqui a pouquinho com as últimas notícias, fechando o programa de hoje, até já. Se eu pudesse ter asas pra voar, eu voaria agora, só pra te encontrar. Viajaria o mundo, brilhava a sua estrada, pra onde você fosse, ah, se eu tivesse asas. Tudo o que eu sempre sonhei, oh, baby, foi sempre ser o seu namorado. Pra você meu mundo entreguei, meu anjo, fui feito pra ficar do seu lado. Esse amor que veio pra ficar, é paixão que me faz sonhar, eu te quero ir pra sempre, vou te amar. Esse amor que veio pra ficar, é paixão que me faz sonhar, eu te quero ir pra sempre, vou te amar. Eu te quero ir pra sempre. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma